A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e deputadas... PSD, foi aí caminhar, senhor presidente. PSD. PSD. Senhor presidente, são duas questões. A primeira, que diz respeito ao corte de investimentos nas universidades brasileiras. Eu, pessoalmente, Fábio Tratti, sou absolutamente contrário a essa medida governamental. Mas aqui nós precisamos votar essa medida provisória, porque o Distrito Federal não tem nada a ver com esta questão de natureza política e de governança. Então, ser contra a falta de investimento, o corte de investimento nas universidades, não significa prejudicar o Distrito Federal, que vai ser beneficiado com a votação dessa medida. Portanto, o PSD encaminha não.